Acontece durante essa semana em Monte Carmelo a campanha de vacinação antirrábica. A vacinação dos animais é realizada na zona rural e urbana, em diversos pontos da cidade. A meta é em torno de 8 mil animais, entre cães e gatos, na zona rural e zona urbana. A gente já está encerrando a zona rural, essa semana a gente conclui. Já tem aí 4.200 animais vacinados e deve terminar aí na faixa de 4.800, 5.000. E já iniciamos também aqui na zona urbana, começamos ontem. Hoje estamos aqui no Tamboril, Triângulo, Montreal e Costa Sul. Amanhã a gente vai, continua Triângulo, Triângulo todos os dias dessa semana. Bairro do Carmo, Vila Dourada e Santa Rita. E assim sucessivamente até sábado, que aí a gente faz todos os locais de novo. A gente repete todos os locais. Aí vem Triângulo, Nossa Senhora de Fátima, Vila Dourada, Praça 3 de Outubro, Santa Rita, Catolina, Césio e Minas, Jardim Oriente e Montreal. A vacinação é a única forma de prevenir as enfermidades e manter os pets saudáveis. Porque o ano passado a gente não teve essa vacinação. O governo não mandou a vacina, então o ano passado ficou em falta. Então a gente está pedindo à população que compareça, traga seus animais para vacinar, seu cãozinho, seu gatinho. E com muita importância lembrar também, não vim sem máscara. Os proprietários, os animais, por favor, não venham sem máscara. Vamos evitar. Estamos aí na onda verde, mas temos que tomar todo cuidado. Então, por favor, nos ajude, colabore com você mesmo.